E aí pessoal, tudo bem? Nesta segunda-feira tivemos um jogo inusitado e lamentável pelo futebol brasileiro numa temporada cheia de fatos inusitados e lamentáveis. O fato inusitado foi que no jogo entre São Bento e Criciúma pela Série C do Campeonato Brasileiro e empate por 0x0, o São Bento foi a campo com 12 jogadores apenas, sendo dois goleiros. Então ficaram os 11 jogadores em campo e o goleiro reserva o Lucas Macanhã, a única opção no banco de reservas para o técnico Edson Vieira. E no segundo tempo o atacante Coutinho sente o desgaste da partida, pede para ser substituído e aí o Lucas Macanhã, goleiro reserva, tem que entrar como atacante. Ele inclusive já fez todo o aquecimento, tudo já com o uniforme de jogador de linha, sabendo que se ele tivesse que entrar muito provavelmente seria como jogador de linha, então ele já estava equipado para isso. E no final das contas o São Bento até segura o empate com o Criciúma, até tem chance de vencer, até porque o Criciúma teve um jogador expulso nos minutos finais do primeiro tempo, o Helder, então o Criciúma também fica desfalcado e o Criciúma também está numa draga danada. A tabela do time é até razoável, ainda dá para brigar para conseguir uma vaga na segunda fase da Série C, mas os resultados, o futebol que vem apresentando nas últimas rodadas tem sido bem ruim e esse resultado só comprova isso porque o Criciúma tinha uma responsabilidade bem grande de conquistar a vitória num jogo em que o adversário está nessas circunstâncias. Agora, o fato lamentável é que o jogo existiu, esse jogo não deveria ter acontecido e mais uma vez reforça aquela visão de que os protocolos de segurança sanitária criados por aqui, por aqui na América do Sul, na CPF, na Comebol, eles não visam proteger o atleta, eles não visam proteger as pessoas envolvidas com a realização de um jogo, visa proteger apenas o campeonato, a única coisa que eles querem é que o campeonato aconteça, forçar o jogo, enfiar o jogo goela abaixo dos times, os jogos têm que acontecer e pronto, não importa em que circunstâncias, não importa o que aconteça com as pessoas e vai ter que ter condições de mínima saúde, vamos fingir que tem, porque no final das contas eles não estão fazendo muita questão não. E daí não é questão de, ai não, mas o atleta não vai sofrer tanto, tudo. Primeiro que a gente já teve caso, atacante Roberto da Chapecoense, isso lá em julho durante a parada, chegou a ser internado, o Raniel, atacante do Santos, ele teve trombose como resultado possível da infecção de Covid que ele teve, sim, que tinha tido um pouquinho antes, então assim, houve casos, não foram casos graves, ainda bem, mas houve casos, e pode acontecer mais. Mas além disso, um jogo de futebol não é formado só por jogadores, tem comissão técnica, tem delegado e equipe de arbitragem, tem dirigentes que de alguma forma ali participam, ali vão ao jogo, ali na operação da partida, equipe de segurança, equipe de faxina, tem roupeiro, tem gandula, tem um monte de gente que participa do jogo, e algumas dessas pessoas podem ser de grupos de risco, sim. Então, ter jogador com possibilidade de ter coronavírus dentro de campo é um risco, tá? E então forçar o jogo não é legal, não é, ah tá tudo bem, assinou o regulamento. Que se dane, tá? Até porque esse negócio de assinar o regulamento que a pessoa às vezes diz, ah, mas quem mandou assinar o regulamento? É como se o clube tivesse muita opção, vai lá na reunião da CBA e fala, não, eu não assino esse regulamento, não aceito, vamos discutir outro? Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, ainda mais pra time pequeno, time grande consegue, time grande consegue brigar pelo regulamento melhor, imagina alguém na Série C do Campeonato Brasileiro vai brigar pra mudar o regulamento, nem na Série B consegue direito. Mas, o que eu dizia o protocolo? Que o time tem que ter uma quantidade mínima de jogadores pro jogo poder ser realizado, né? Só se tivesse menos de X jogadores disponíveis que esse jogo tem que ser adiado. E daí, segundo esse regulamento, o São Bento tinha a quantidade mínima de jogadores. O São Bento teve 15 casos de Covid e tinha mais jogadores suspensos. Só que, então falando da Série B falou, cumpriu a meta. Só que o São Bento tinha jogador que estava lesionado, né? Que estava no departamento médico lesionado. E o São Bento ainda tinha caso de dois jogadores com sintomas de Covid, mas que o exame mais recente deles tinha dado negativo. Ou seja, o São Bento não quis colocar esses jogadores à disposição, mas a Série B falou, não, esse cara tem condição de jogo. Bota ele pra jogar, você tem o número mínimo de jogadores. E daí o São Bento, até por prudência, tudo, esses jogadores nem foram relacionados, né? Mas o São Bento tinha esse jogador com sintoma, só que o exame deu negativo. E a gente sabe que esses exames de Covid, às vezes, demoram pra aparecer o resultado. O resultado demora alguns dias em relação à contaminação. E daí, de repente, o jogador já teve sintoma e estava contaminado e a gente não sabe. Foram fazer novos exames ali, ver se confirmam ou não, se de repente foi realmente só uma outra doença ali, uma gripe, qualquer coisa, mas assim, eles tinham sintoma. Então, o próprio São Bento não colocou eles no campo. Eles poderiam ter ficado lá no banco, sim, pelo regulamento da CBF, né? Mas não dava. Então, por isso que o São Bento só tinha 12 jogadores. E o protocolo não diz nada sobre os jogadores com sintomas. O protocolo só se refere a exame positivo, não se refere a sintoma. E daí é uma falha absurda, porque é muito você que está querendo enfiar a gola abaixo o jogo e que se dane, e enfia o jogador com sintoma no campo. É isso que a CBF está falando. Como eram dois jogadores, tudo bem, o São Bento ainda teve 11 para entrar em campo e mais um para ficar no banco. Agora, se fossem cinco jogadores com sintoma, aí ia ter que entrar em campo com um jogador a menos. E a CBF fala, não, você não pôs o cara porque não quis. A CBF fala, não, esse cara que tem condição de jogo, ele não deu exame positivo, ele tem condição de jogo, joga aí, né? E daí o São Bento fala, é o quê? Bota o jogador com sintoma, forçadamente, correndo o risco de ele ter realmente Covid e poder estar passando por ali, e até colocando em risco a própria saúde por estar realizando uma atividade atlética de alto rendimento ali, tendo uma doença respiratória. Você está até correndo se ele passar mal, se alguma coisa, tudo. CBF está nem aí, joga, joga, que se dane. Então, é uma situação ridícula. E daí eu falava, não tinha outros jogadores? A gente está falando da Série C, gente. A Série C é outra coisa. A gente não é... Não adianta ficar pensando com a lógica de Série A. O São Bento estava jogando, até duas semanas atrás, a Série A2 do Campeonato Paulista. O São Bento consegue o acesso, e a campanha do São Bento na Série C tem sido muito ruim, porque o São Bento ficou, durante boa parte da Série C, jogando com time misto ou time em reserva na Série C, porque dava prioridade a subir para a Série A1 no Campeonato Paulista, porque financeiramente é muito importante ir para a primeira divisão no Campeonato Paulista. Eu já expliquei isso em um outro vídeo, vou deixar aqui no final, tá? Mas o São Bento ficou com o elenco inchado, sem público, com o direito de TV pequenininho de Série C. O São Bento estava começando a dispensar jogador. Por quê? Porque ficou com o elenco inchado. Ele estava querendo justamente reduzir o elenco. Por quê? Porque não tem dinheiro. Porque tem um monte de time quebrando por aí. A gente vê a situação do São Caetano na Série D do Campeonato Brasileiro, tomando de 9 a 0 do Pelotas. Até vale um vídeo sobre isso. Porque teve que jogar com jogador sub-20, tudo por quê? Porque o presidente lá não está pagando o salário do jogador. Os jogadores fizeram greve. O que é todo direito deles, inclusive. Então, o Imperatriz do Maranhão está com vários problemas também. Então, a gente vê como os times menores do futebol brasileiro estão com problemas. Então, pega o jogador da base. Não é tão simples. Esses times não têm, às vezes, uma categoria de base estruturada. No caso, o São Bento, inclusive, está tendo uma transformação na categoria de base que estava, que era com uma parceria com uma empresa e está agora voltando a ser 100% do clube, justamente nesse período. Então, está um período de transição com a categoria de base do clube. Todo esse monte de coisa está acontecendo. E por que essas coisas acontecem quando você está falando de Série C, de Série D, de Campeonato Estadual? As pessoas têm que parar de pensar que o futebol brasileiro é só a Série A, que é só a realidade da Série A. As divisões de baixa têm realidades diferentes. Claro que tem time na Série C que é muito mais estruturado. Por quê? Porque são clubes com um torcedor de massa nos seus estados, que lutam por títulos estaduais. Mas todos eles enfrentam algum nível de dificuldade. E time de interior sofre mais ainda. Então, esse protocolo foi feito para proteger o campeonato com a lógica de Série A. O Flamengo, que é o Flamengo, o clube mais rico, poderoso, campeão do Brasil, teve que se virar nos 30 para conseguir botar um time em campo contra o Barcelona de Guayaquil. Por quê? Por quê teve que inscrever jogador em cima da hora? Por quê? Porque é difícil. Imagina um clube de Série C. E aí está acontecendo com o São Bento, Imperatriz já teve jogo adiado, Sampaio Corrêa sofreu muito na Série B, quando parou de sofrer começou a ganhar jogo na Série B, e agora está até fazendo uma campanha bem legal o Sampaio Corrêa. Mas por quê? Porque tu sofreu com os casos de Covid, CSA também. Essas coisas acontecem. E se ficar ignorando isso, ficar achando que, ah, não, está tudo bem, é importante que o jogo acontece, vai ter mais casos e daqui a pouco vai acabar acontecendo alguma coisa mais séria, tipo algum funcionário de clube pegar, né, alguma coisa assim. Os caras estão brincando com fogo e esse protocolo, mais uma vez, se prova, além de ser ridículo, prova como a CBF tem muito pouco bom senso, porque ela podia, pelo menos, ainda que o protocolo tecnicamente colocasse o São Bento em condições de jogo, a CBF podia ter pensado que, assim, ah, não, não, vamos ter esse jogo, vamos ter bom senso. O bom senso passou tão longe desse jogo, e não estou nem falando do bom senso do futebol clube, poderia ser esse também, tá? Mas o bom senso passou tão longe desse jogo que, assim, para ter 11 jogadores em campo, sendo um goleiro e 10 jogadores de linha, o São Bento teve que pegar o Alan Vieira, o zagueiro, que estava no departamento médico, e fazer ele jogar. Ele jogou ainda sem ter condição física de jogo, ele só tinha uma condição de covid, de jogo, ele tinha condição de jogo, mas ele não tinha condição de jogo física, ele estava no departamento médico se recuperando de lesão, mas teve que jogar no sacrifício, tudo por quê? Porque tinha que botar, para conseguir botar 11 jogadores em campo. O Palmas, o Tocantins também, esqueci de mencionar, outro time na Série D que teve problema, jogou com jogador a menos, foi viajar com jogador a menos, e acabou tomando uma paulada também. Então, assim, a CBF está brincando, não está nem aí, só está querendo que o campeonato aconteça de qualquer forma, empurrando com a barriga, e, assim, numa Série C que até tem um pouco mais de margem para aceitar uma acomodação de datas, ainda mais agora, porque os times não estão jogando Libertadores, não estão jogando Sul-Americana, então dá para acomodar um pouco as datas, mas falta o bom senso de longe. Do ponto de vista esportivo, menos mal que esse jogo não causou nenhum dano maior, ou seja, nenhum dos dois clubes acabou tendo algum problema tão sério, assim, com o resultado que esse jogo teve, e ninguém se machucou, né, num jogo que você está botando em risco, do ponto de vista esportivo, assim. Do ponto de vista de saúde, a gente ainda torce para que tudo fique bem, eu não posso falar se deu tudo certo, porque a gente só vai saber nos próximos dias, mas espero que nenhum outro jogador do São Bento tenha pegado, porque acabou sendo exposto ali, que nenhum jogador do São Bento tivesse o coronavírus, mas entrou em campo sem saber, e que nenhum jogador do Criciúma tenha pegado, né. Torcer para que tudo, no final das contas, dê certo, mas, assim, no final das contas, o fato do Lucas Macanhã ter entrado em campo até foi bom, vai, de alguma forma, para que essa história fosse mais conhecida, né, porque daí todo mundo falou do caso do São Bento e Criciúma, como muita gente não vinha, não falou do caso do Palmas, né, na série D, ou não vinha falando do caso do Imperatriz, as dificuldades do Imperatriz, tá, por quê? Porque acabou não tendo um fato tão gritante envolvido com o jogo, a não ser o fato desse jogo ter acontecido, sendo que ele não deveria ter acontecido, tá bom? Se você gostou, dê o joinha, não gostou, joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sino para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham. Tchau, tchau.